Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Retrospectiva 2021 Cartões de Crédito Sem Anuidade Qual foi os 5 melhores cartões sem anuidade 2021 aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Vamos relembrar quais são os 5 melhores de 2021 aqui no nosso canal é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Vamos começar com o top 5 dos 5 melhores cartões sem anuidade com benefícios para vocês Vamos começar primeiro com o cartão Clique Visa Platino Itaú Este cartão não tem anuidade nenhuma, tampouco gastos mensais Você adquire este cartão sendo correntista ou não correntista do Itaú Você pode contratar o cartão pelo app, pelo site do Itaú ou por convite do Itaú O cartão Visa Platino Clique do Itaú 100 pontos, ele tem benefícios de entrada em cinemas, espaço Itaú, play art entre os benefícios que o Itaú tem junto ao cartão Além disso, você pode contratar empréstimo pessoal, crédito através do aplicativo Itaú Card junto ao Clique Itaú Visa Platino Todos os benefícios do Visa Platino conforme eu vou espelhar aqui para vocês na tela do vídeo Visa Concierge, Visa Luxury Hotel Collection Garantia Estendida Original, Serviço de Assistência em Viagem Emergência Médica Internacional Visa Digital Doctor, Proteção de Compra, Proteção de Preço Saque Emergencial, Cartão Emergencial Estes são alguns dos benefícios do seu cartão Clique Visa Platino Itaú Visa ou Mastercard? Você pode escolher também Tanto a versão Visa quanto a versão Mastercard No caso aqui, eu estou trazendo os benefícios pelo Visa Por não ter anuidade, como também o Mastercard não tem, mas o Visa leva vantagem Então, eu trouxe aqui em quinto lugar o Clique do Itaú Em quarto lugar, eu trago o Bari Banco Bari com anuidade gratuita O Banco Bari tem o cartão Elo Grafite Onde a pontuação a cada dólar gasto equivale a um ponto Ou seja, você tem um cartão totalmente gratuito do Banco Bari Digital, tem um cartão Elo Grafite que pontua um ponto a cada dólar gasto E tem todos os benefícios que um cartão internacional Elo Grafite tem para você Só para que você saiba, dentro do Elo Flex, neste site da Elo Você cadastra o cartão Elo Grafite junto ao site da Elo E você pode alterar os benefícios do seu cartão Como por exemplo, adicionar uma garantia estendida Ou serviços para PET, ou serviços para residência Ou serviços para viagens, entre outros serviços Junto ao Elo Flex Dando a este cartão um benefício exclusivo para os seus clientes Elo Grafite E poder pontuar junto ao programa Livelo Um dos melhores programas que nós temos hoje no país Dando o quarto lugar para o Banco Bari Elo Grafite Em terceiro lugar, nós trazemos então o cartão do Banco Original Internacional Podemos dizer os outros cartões do Original também Por gastos mensais Apenas para deixar registrado aqui Mas vamos focar no cartão internacional O cartão do Banco Original O Internacional não tem anuidade nenhuma Você abre a conta, solicita o cartão E tem aí o cartão nas suas mãos O cartão internacional do Banco Original Ele pontua 0,30% no crédito Em qualquer compra que você fizer Você ganha cashback de 0,30% em suas compras Tendo então o Banco Original Um dos cartões senuidade para sempre Podendo comprar em sites nacionais, internacionais Aplicativos Podendo solicitar até 10 cartões adicionais Inteiramente grátis A partir de 10 anos de idade Junto ao cartão internacional do Banco Original Além disso, conta com os benefícios da bandeira Mastercard Caso você queira o cartão Gold Você pode dar upgrade ao cartão Gold do Original Mastercard Ou ainda a versão Platinum E também para a versão Black Os cartões original Gold, Platinum e Black Contratando o novo cartão Você tem 1 ano de isenção na anuidade Podendo continuar isento da anuidade Por gastos mensais ou investimento Para o Gold, gastos a partir de R$ 1.000 ou mais Isento a anuidade da parcela naquele mês Ou investindo R$ 10.000 Isento a anuidade enquanto o investimento se manter ao banco original Para a versão Platinum, gastando R$ 2.000 por mês Isenta a anuidade da parcela naquele mês Ou ainda investindo R$ 20.000 Isenta a anuidade do cartão Enquanto o investimento se manter com o banco original E para a versão Black Nós temos aí R$ 5.000 de gastos mensais ou mais Isenta a parcela do mês E se investir R$ 50.000 ou mais Isenta a anuidade enquanto o investimento se manter ao banco original Os cashbacks é o seguinte Para o Internacional, R$ 0.30 Para o Gold, R$ 0.50 Para o Platinum, R$ 1% E para o Black, R$ 1.5 em cashback em todas as suas compras Dando ao original a terceira posição do nosso ranking Em segundo lugar, Banco Inter É, o Banco Inter traz para todos os seus clientes Anuidade vitalícia para sempre Ou seja, não cobra anuidade no Gold e no Platinum Black O Banco Inter abriu uma conta Você já tem direito ao cartão Gold Sem anuidade Com cashback de 0,25 em todas as suas compras Mantendo o cartão em débito automático O cashback é garantido Se você escolher a versão Platinum A pontuação é 0,50 E se manter em débito automático Garante o cashback Já para a versão Black do Banco Inter A pontuação é 1% Em todas as suas compras E caso você queira dar um up ainda mais nesse cartão Tem o Black Win Através de investimentos Para adquirir o cartão do Banco Inter na versão Platinum Você precisa seguir algumas regras Como por exemplo, ter aí um financiamento ativo com o Banco Inter de 100 mil ou mais Você pode solicitar o Platinum Ou ainda gastando 5 mil ou mais no seu cartão Gold Você também pode transformar o seu cartão em Platinum Desde que tenha 4 faturas quitadas aí de 5 mil ou mais Transforma o seu cartão em Platinum Levando o salário para o Banco Inter 6 mil reais ou mais Por 3 meses consecutivos Também é possível solicitar o cartão Platinum do Banco Inter Ou na Inter Week Que você pode também transformar o seu cartão em Platinum Já para o cartão Black Você precisa de 250 mil reais Investido neste momento que eu estou gravando o vídeo No entanto, existem outras ferramentas de solicitar o cartão Também por gastos mensais 7 mil ou mais no Gold ou no Platinum Você transforma o cartão em Black Desde que tenha 4 parcelas ou mais Ou através de investimentos 250 mil reais investindo Você tem direito ao Black do Banco Inter Lembrando que o Black do Banco Inter É limitado a salas VIP do programa Lounge Key Para o titular e 4 cartões adicionais Inteiramente grátis Todos os benefícios que nós temos Pelas bandeiras Mastercard, Gold, Platinum Eu vou dizer para vocês agora Veja Para a versão Standard Internacional Surpreenda Mastercard e Global Service Para a versão Gold do Banco Original e do Banco Inter Surpreenda Mastercard Proteção de Compra Proteção de Preço Seguro Garante Estendida Original E Global Service Para a versão Platinum do Banco Original e do Banco Inter Seguro de Viagem Concierge Seguro de Automóveis Ofertas Internacionais Priestly Cities Global Service E surpreenda Mastercard Para a versão Black do Banco Original e Banco Inter Salas VIP Lounge Key Salas VIP Guarulhos Seguro de Viagem Seguro Médico Global Service Seguro de Automóveis Cancelamento de Viagem Perda de Bagagem Concierge Boingo Wi-Fi Price Cities Ofertas Internacionais Proteção de Compra Seguro Garante Estendida Original Roubo em Caixas Eletrônicos Surpreenda Mastercard Estes são alguns benefícios que o Banco Inter tem para você com as versões do cartão Em primeiro lugar aqui no nosso canal, um dos cartões mais procurados aqui C6 Bank Standard Internacional e C6 Bank Platinum Internacional também Ambos sem anuidade O C6 Bank lançou em 2021 a versão Platinum Mastercard Onde não tem anuidade do cartão Você pode fazer upgrade do Standard para o Platinum e dar o non-grade do Black para o Platinum também O cartão Standard Internacional Mastercard C6 Bank Ele pontua 0,3 no débito e 0,5 no crédito Podendo acelerar os pontos com o acelerador de pontos do C6 Bank Além disso, você pode transformar o cartão em Platinum Dar o upgrade para a versão Platinum E contratar também os benefícios de acelerador de pontos do C6 Bank A versão Platinum pontua 0,3 no débito e 0,5 no crédito Podendo acelerar os pontos e pagar a mensalidade por gastos mensais Isenção da mensalidade dos gastos mensais Gastando 4 mil reais ou mais Você isenta a mensalidade daquele plano E dando mais pontos junto ao programa Atomos do C6 Bank Os pontos nunca expiram E você pode transformar os pontos em Cashback Ou ainda trocar os pontos por milhas aéreas Comprar produtos no Shopping C6 Store Caso você queira dar um up para a versão Black do C6 Bank Você também pode O Black do C6 Bank fica livre da anuidade por gastos mensais 8 mil reais ou mais Isenta a anuidade do Black do C6 Bank Ou ainda, investindo 50 mil reais Você isenta a anuidade do cartão E caso queira pagar com Cashback Transforma os pontos em Cashback Isenta a anuidade do Black também No entanto, o que nós estamos pregando aqui É os cartões que não tem anuidade No caso, o banco original, o Standard C6 Bank, o Banco Inter Todos os cartões Banco Bar, Ello, Grafite Clique Itaú sem anuidade E também o C6 Bank sem anuidade Standard e Platinum Trazendo para vocês os 5 melhores cartões sem anuidade Com benefícios que você pode contratar no aplicativo do seu banco Que você mais gosta Desses 5 que eu acabei de falar para vocês Ter um cartão sem anuidade E que traga benefícios para nós É muito importante E aí você tem aí os benefícios desses cartões Lembrando que o Clique do Itaú Você pode transformar ele também em cartão com pontos E negociar anuidade Você pode ter um cartão Clique com pontos A cada 3 reais gasto Equivale a 1 ponto IUP Onde você pode trocar os pontos também Por milhas aéreas, produtos Dentro do programa IUP do Itaú Card E caso você contrate o cartão com pontos do Itaú Anuidade você pode negociar na central de atendimento Ficando isento da anuidade daquele cartão também Então é possível Mas neste momento eu estou trazendo apenas os cartões Que não tem anuidade Neste caso, o cartão Clique visa Platinum sem pontos Pessoal, está aí para vocês a retrospectiva 2021 Agora com todos os cartões juntos Em quinto lugar Clique visa Platinum Itaú Em quarto lugar Banco Bari Elo Grafite Em terceiro lugar Banco Original Internacional Em segundo lugar Banco InterGold Banco Inter Platinum E em primeiro lugar Banco C6 Bank Standard Internacional Mastercard E Mastercard Platinum Do C6 Bank Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Da retrospectiva 2021 Esses foram os bancos mais comentados aqui no nosso canal Estes são os cartões mais bambambã de 2021 aqui no canal Vamos para os abraços então José Gaspe Um grande abraço Angélica Coutinho Um grande abraço André Farias Um grande abraço Arnaldo André Um grande abraço para você também Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Um grande abraço E aí Um grande abraço E aí Um grande abraço E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto